Fala ai pessoal do youtube beleza? Eu sou Leonela e achei que ia parar mais um vídeo E olha só, a casa aqui em Paulinho no Joranha ta sério Eu não to entendendo nada aqui A chuva aqui? Pera ai De repente começa a fazer um calor Depois começa a chover Vejando, olha O problema ta sério Eu não sei o que ta acontecendo Que a hora que começou a chover Começou a fazer uns barulhos Nossa Tô fazendo uns barulhos esquisitos A chuva ta forte Não to conseguindo nem falar Ai meu deus Deixa eu Ó dentro É mas Esta chuva aqui que ta Como aconteceu? Sei lá Aqui em Paulinho no Joranha Eu não cheguei nem perto da chuva que ta acontecendo lá em Belo Luz Onde tem muita coisa aqui Quebrando, cachorro se perdendo da chuva Coisa quebrando, shopping quebrando Ta tudo estragando lá E aqui não chega nem perto, olha aqui A chuva ta medonha A chuva ta medonha Parece que eu to num Parece que ta caindo um tipo de pé Uma chuva Eu não tenho coragem de ir lá fora não Porque ir lá fora é perigoso né Ai 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 meu deus Acabou entrando umas gotas aqui Gente eu to com medo de que mole a moto do meu pai Paiatinho Toda moto sem o moto não vai funcionar mais Ta muito complicado Ta muito complicado Viu gente? Ta fazendo uns barulhos esquisitos Deixa eu ver esse ventilador Deixa eu ver esse ventilador Olha aqui Olha aqui Olha aqui Bom a chuva ta começando a ficar fraca mas ta ventando muito Olha isso Vocês viram isso? Tô preocupado Tô com medo de que algum gato esteja na rua e espera Eu to preocupado de que algum gato esteja na rua e que Que ele tenha morrido na chuva Não eu não quero muito Nossa a chuva ta voltando gente Gente Tô preocupado O caso ta sério aqui Nossa A chuva aqui Tô despreocupada Ui Que susto que eu levei Ui Olha aqui Eu não sei o que aconteceu Papai Eu to gravando um vídeo aqui pro meu canal explicando o que ta acontecendo que a chuva ta muito forte Eu fui lá fora de repente Veio o relâmpago muito forte Eu falei pra você não ficar com o celular É que o relâmpago pode atrair por celular e queimar seu celular Sai pra ele Então eu vou ficar aqui dentro só Gente Da muito Vou ficar aqui no meu quarto Daí ta na minha cama Sobre de boa O meu carregador aqui Gente A chuva A chuva ta começando a parar Mas Caiu um relâmpago forte aqui Ai 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 Nossa eu to até me piando aqui Ai Foi muito Me assustei Ai si O relâmpago Imagina se vem pra cima de mim Então é isso gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês Não sei se vocês vão ter gostado Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem que eu poste mais vídeos Deixe o like e se inscreva no canal Então é isso gente Falou